E aí galera, já subimos a Serra Negra, a serra toda, a gente tá em cima agora, aí tá aí ó, os dois meninos, aí a gente vai subir ainda né, a gente vai lá pra aquela antena lá em cima, tá vendo as duas bonecos né, acho que o sol tá vindo de lá, não dá bem pra ver não, deixa eu ver se eu pego um ângulo melhor aqui pra vocês verem, massa né, aqui em Serra Negra, beleza, vamos embora, vamos pedalar, então galera, terminou de subir Serra Negra, total, a gente tá aqui num anfiteatro de Serra Negra, aí aqui é um tipo um teatro que, você fica sentado aqui, tá vendo nessas aqui, bancada e o show tem ali, aqui tempo de, aqui tempo de São João, isso aqui é lotado de gente, muita gente, e aqui é o marco central né, tá vendo aí ó, aqui é o marco central e aqui ó, a tem uma paisagem aqui ó, massa né, pra esse sentido aqui, tem um mirante, mas a gente tá meio tarde, não dá pra gente ir muito não, a gente vai ir pra outra outra vez aqui ó, Outra oportunidade A gente vai para Mirante E é isso aí galera Vocês estão vendo agora Serra Negra Está em cima Totalmente em cima Caruaru fica nesse sentido aqui Biseu fica aqui Aqui embaixo Mais ou menos ali assim Fica Riacho das Almas E Vamos embora A gente vai Descer agora Descer a Serra Negra Agora a gente não vai descer pelo Pelo calçamento não Biserro não A gente vai voltar pelo Sítio do Remédio Aqui é uma área que É muito turística É muito turística aqui Tem muita pousada pequena Tem muito ponto Legal aqui de Passar a noite Tem muitas pousadas pequenas Grande também Aqui fica a subida Quando você Vem pelo calçamento Aí ó Paisagem Massa né E hoje está Legal mesmo Hoje está um dia Excelente Muito bom É isso aí galera Vamos embora Vamos descer É Lá pra frente A gente Eu mostro mais Vamos pedalar E aí galera A gente está descendo A Serra Negra Está aí Clebinho E Alex ainda Acho que ele vem empurrando a bike Mas é assim mesmo É assim mesmo É Depois quando vai pegando Confiança Ele vai se saltando mais Tranquilo A gente espera Mas Vocês vejam o setor aí Que a gente está A paisagem Que a gente está Está vendo aí Top aqui Top Primeira 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 Está vendo Vamos andar mais um pouquinho Para frente ali Olha onde o cara está construindo Está construindo Eu acho Eita visual Está mal Não está de casa Está horrível Visual Aqui é muito massa Muito bonito Muito bonito mesmo O cara está construindo Uma casa Em cima de uma pedra Eu quero saber Como é que chega ali É muito doido Muito loucura Ela tem dinheiro Eu vou ver se eu dou um zoom aqui Para ver se vocês enxergam Está vendo aí A casa Em cima de uma pedra Mais Massa aqui Né Setor É Vamos embora Vamos pedalar Vamos terminar a descida A gente vai descer aqui Aí a gente conversa melhor Eu vou ver se eu Eu vou ver se eu Eu vou ver se eu Encosta aí Encosta aí Eu vou ver se eu Eu vou ver se eu Desconfiado Desconfiado Me senti E aí galera Beleza Vamos terminar agora Outra trilha Nesse dia dos namorados É É A gente está terminando Foi em Serra Negra E voltou Beleza Para quem Para quem não é Para quem não quiser Para quem não quiser Dê um joinha Para ajudar o canal Agradeço 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 E comentem Se assim desejar É o cansaço Beleza? Obrigado 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 Vamos pedalar I got it I got it I got it Obrigado